A CIDADE NO BRASIL Vou passar aqui de novo, vou gravar Pra ver como é que está O movimento aqui Como é que está o comércio Se está realmente Movimentado Se está tudo ok E as lojas Estão todas abertas Com certeza vão estar, né? Porque agora são São Três horas Na verdade, quinze horas Então, no horário Desse aqui, as lojas estão todas abertas E como, né? Olha só Agora está Está aquele movimento Mas Todas as lojas estão abertas Eu acho que o movimento está muito parado Em razão Dessa Em razão dessa pandemia aí Que as pessoas estão ficando mais em casa Mas O comércio está muito parado Mas não é só aqui Em todos os lugares, né? Mas Geralmente Isso aqui Eu acho que É muito Movimentado Mas só que Hoje Realmente Essa pandemia Veio pra poder Realmente Me faz Prejudicar Mesmo as pessoas Coitado Desses comerciantes Vai vender Pra quem, gente? Se as pessoas Sumiram Tudo Tem muito pouco movimento E agora Como eu falei Quinze horas Está nessa situação Isso aqui Quinze Três horas Da tarde, né? Quinze Hora Três horas Da tarde E olha como é Que está isso É Só Deus Na causa Parou O comércio Meu Querido Não é à toa Que as pessoas Estão fechando Suas lojas, né? Porque não tem Pra quem vender O povo Evitando Sair de casa Por causa Dessa Dessa coisa Dessa doença Que saiu Da treva Só pode ter saído Do inferno Porque De outro lugar Foi que não foi Porque Coisa ruim Só pode Sair das trevas Não vai sair De outro lugar Coisa boa Vem de Deus Coisa ruim Vem da treva Nem vou filmar Mais isso aqui Porque eu começo A vida Que era antes Desse jeito Não dá Pra continuar Não Tudo 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 Fechado Aliás Fechado Não Tá tudo Aberto É as pessoas Que estão Trancadas Em casa Com medo Da doença Da doença Não dá Não dá Não dá Vou fazer Alguma Vamos ver Se tem Aqui Algo Que eu estou Querendo resolver Aproveitar Aqui Isso em virtude Tudo funcionando Tudo aberto Mas o movimento Muito 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 ruim Mas com certeza Quando Tudo acabar Com esse vírus Infeliz E essa coisa Rua Quando isso acabar Vai tudo funcionar Vai voltar A ter O fluxo De gente Que sempre Teve Precisa logo Essa doença Acabar Precisa logo Ela sumir Pra que nós Tenhamos Nossa Nossa vida De volta Normal Porque isso Não é normal Isso não tem Nada normal Viver Todo mundo Nessa preocupação Com medo Até de sair De casa Por causa De uma droga De uma doença Dessa que aparece Que ninguém sabe De onde Eu imagino De onde Vem essa doença Do inferno Porque Como eu já falei Coisa boa Vem de Deus Coisa ruim Vem das trevas Então é isso Tô saindo agora Daqui Do Riacho Fui 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 Sois De onde Seu De onde Eu sei Status Uma De onde Obrigado.